a primeira maior dificuldade de plantar linha de balanço é quando a gente tem um tomador de decisão que não por incrível que pareça não viu até hoje que planejado a lucro essa é a primeira de todas nem começa e aí eu costumo até dizer o seguinte, tá certo quanto é que custa um mês de atraso? A maioria das empresas não faz essa conta e é fácil de fazer, não é uma conta difícil não pega o custo fixo da obra mensal, pronto, você já sabe quanto é 50 mil, 70, 100 mil dependendo do posto da obra ah, então 3 meses de atraso são 300 mil reais agora vamos pensar o contrário quanto é que eu economizo com um mês menos de obra? se o custo fixo é de 100 mil eu estou economizando no mínimo no mínimo 100 mil posso economizar talvez 200, 300, 400 já teve obra que a gente economizou quase meio milhão de reais provado com os números da construtora por quê? porque a gente terminou mais cedo e não é só o custo fixo que diminui quando a gente termina mais cedo você acaba ganhando outras coisas ok, então assim a primeira dificuldade é enquanto a gente não entender que planejar bem me traz lucro é a primeira dificuldade e quando eu digo planejar bem não quer dizer planejar caro pode ser que seja extremamente eu vou chamar aqui barato um custo baixíssimo você num processo rápido de planejamento descobrir aquilo que eu falei quais são os 2, 3 serviços que eu tenho que focar para diminuir o prazo de uma forma segura consequentemente sem aumentar muito o meu custo talvez até diminuir então você pode ter ganhos aí violentos a segunda dificuldade é a seguinte tudo bem nós concordamos que planejar é bom a gente quer planejar quer aplicar linha de balanço jóia qual é a próxima dificuldade? a próxima dificuldade é a gente entender realmente como a obra tem que ser pensada para a linha de balanço porque como muita gente vê exemplos eu mesmo citei alguns de obras realmente repetitivas aí é bem mais fácil é bem mais fácil apesar de que não precisa de mais algumas coisas já já eu comento mas é bem mais fácil mas qual é a hora que você pega por exemplo ah eu tenho galpões para fazer são galpões diferentes quando eu for aplicar linha de balanço lembra que eu falei da história do portfólio eu posso inclusive aplicar linha de balanço não para um galpão eu posso aplicar para uma sequência de galpões e aí esses galpões estão com tamanhos diferentes são 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 tipologias diferentes de galpões ou então eu vou aplicar isso para um aeroporto e mais quanto é que eu não ganho evitando atraso ou antecipando a entrega do aeroporto ou de um shopping center se eu conseguir antecipar dois, três meses no shopping center não é só o que eu economizei na obra é o que eu começo a faturar que nem ia ser faturado não é uma questão de faturar mais cedo aquilo não ia ser faturado eu estou acrescentando faturamento a mesma coisa para a indústria e assim por diante ok então eu entender como é assim pensar a obra e ver a melhor forma de encaixar é importante porque mesmo no mais simples que é um edifício eu vou pegar o edifício residencial nem tudo vai estar na linha de balanço porque por exemplo o muro do edifício que circunda não vai estar o paisagismo não vai estar o subsolo não vai estar a guarita não vai estar e aí a coberta não vai estar a caixa d'água não vai estar então eu tenho elementos que eu preciso conectar então a gente precisa discutir essa conexão também então a segunda dificuldade é pensar realmente a obra pensar em aspectos executivos e não eu vou usar essa palavra eu vou inventar essa palavra agora e não orçamentivos porque uma coisa é o orçamento uma coisa é quando eu quero responder quanto custa a outra coisa é quando eu quero responder como fazer para entregar no prazo ao menor custo então eu preciso adaptar isso aí esse é o segundo ponto o terceiro ponto é o seguinte o pessoal envolvido saber o que está acontecendo aliás eu vou explicar diferente o pessoal que estará envolvido na execução saber o que está acontecendo no planejamento e até estar envolvido adequadamente no planejamento também eu não preciso tirar o pessoal da obra todo dia mas vai ter momentos que vale a pena 15, 20 minutos meia hora, 40 minutos reunir com o pessoal apresentar alguma coisa interagir, tirar dúvidas pegar dados e seguir adiante e depois ter uma apresentação final a última dificuldade que eu diria é o seguinte é começar sem um apoio orientativo por quê? por quê? eu vou dar um exemplo real aqui no final do ano passado uma empresa numa obra de uns 60 milhões de reais estava implementando a linha de balanço contratou um software específico para isso mas veja o pessoal do software eles até entendem mas como eu falei antes eles entendem do operacional eles não entendem muito bem do por quê então na hora que ele está lhe dando as orientações ele está dizendo olha, funciona assim aí você ok agora na minha obra como é a melhor forma de eu botar isso para funcionar então é muito importante e aí eu vejo isso como uma grande dificuldade também a última das grandes dificuldades porque a princípio as outras foram meio que vencidas mas a última das grandes dificuldades é tentar fazer sozinho não faça procure orientação apoio de quem já fez nem que seja para a primeira rodada para a primeira obra ah não agora nós estamos tranquilos estamos seguros pronto não te chame mais se for o caso mas evite fazer quando eu digo evitar fazer sozinho é o seguinte a empresa que for implantar não comece sozinha você vai ter resultado muito mais rápido vai ter muito mais lucro com um apoio inicial e depois você resolve se continua com esse apoio ou não mas você parte certo consertar o que partiu errado é muito difícil né mas colher os frutos do que partiu certo é muito fácil então eu diria que essa é a última grande dificuldade entendeu